Ei, é o seguinte, eu tô com uma aposta, aí eu queria saber se vocês podiam me ajudar, é uma aposta, não, é rapidinho, vocês podem me ajudar, é o seguinte, eu apostei 100 reais com o rapaz até ele tá ali vendo a gente, os 100 reais, cada um ganha 50, cada um ganha 50, não é isso? Aí o que acontece, eu apostei para dar um beijo na boca de um desconhecido, o senhor, 50 de cada, vai, 50? Um beijo, 50 reais o senhor não dá, vai, vai! Chibaca! Ô bicho baló do meu chão! Chibaca! Eu sou chibaló! Eu sou chibaló! Ai que delícia o verão A gente brinca no chão Ai que delícia o verão Tá gravando ali um pegadinho Isso é chichão do pilé! Tchaca 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 A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Fim de semana é feste Eu tô na beirada